Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Som dos Trilhos. Dessa vez, episódio número 12, respondendo as perguntas dos inscritos. A periodicidade, como vocês já bem sabem, ela caiu um pouquinho, mas eu não vou deixar de respondê-los, certo? Tanto que o pessoal já até tem feito mais perguntas por conta da periodicidade menor. Então, esse é o quadro, você pode simplesmente deixar sua pergunta aqui embaixo nos comentários e, eventualmente, eu irei responder no vídeo futuro, certo? Deixa uma dúvida aí, com o tema, é claro, focado no transporte metroferroviário, que eu vou estar respondendo aqui, lembrando que todo o debate é pronto. Boa parte das informações que vocês me perguntaram eu vou ter, muito provavelmente eu vou ter a resposta. Outras, talvez eu não tenha uma resposta precisa, mas, caso fique ali alguma dúvida, eu até tento dar uma esclarecida, né, até onde eu sei, certo? Se vocês, eventualmente, não são inscritos do canal, se vocês quiserem colaborar com o crescimento deste trabalho, aperta ali no botão de se inscrever e participe. Nós temos vídeos aqui, semanalmente, com notícias, através do podcast no trecho, quinzenalmente, ali, né, com o som dos trilhos, e, eventualmente, ali, temos os vídeos de trem, né, com os famosos vídeos do cotidiano. Enfim, vamos, então, sem mais delongas. Eram as perguntas do Arthur Moreira, que diz uma série de perguntas aqui, sem mais delongas. Mais uma remessa de perguntas. Uma linha 17 só vai subir pelo Morumbi quando a prefeitura duplicar todas as avenidas principais do bairro? Provavelmente, sim. Ali no trecho do Parnambi, se eu não me engano, a avenida, ela está ainda, de um mínimo, singela, né? É necessário ampliar o trecho ali das avenidas para que, justamente, você tenha espaço físico para a implantação. Senão, você vai acabar instalando pilar em cima de calçada e vai prejudicar as outras pessoas. Então, é necessário ali, até mesmo por conta da construção da estação, né? Uma vez que as estações, elas ficam todas em canteiros centrais, né? O monotrilheiro tem essa característica de se integrar na região das avenidas. 2. É verdade que a estação sombente será a única do metrô que terá conexão com três linhas no mesmo local? Com isso, ela será muito profunda. Terá três conexões, terá conexão com três linhas no mesmo local? É, depende, cara. Tem muita linha aí, vai. Brás, tem várias linhas no mesmo lugar, né? Mas, enfim. Tem, sim, muitos projetos para que se criem outros novos ramais ali, que acabem atravessando São Bento. Não necessariamente vai haver a mesma nomenclatura São Bento. Mas, pode ser que haja, assim, uma integração. Não que ele seja no mesmo lugar ali, no mesmo poço. Isso é impossível, né? Então, se você construir dos poços, é um ali perto do outro, que vai dar uma integrabilidade, né? O que vai ser feito, no caso, é o mesmo sistema que foi feito ali, por exemplo, em Santa Cruz. Você vai criar, furar uma parede da estação e permitir a travessia de um lado para o outro. Sem muitas intervenções na estrutura da estação, né? Aliás, Santa Cruz é bem... É, Santa Cruz. São bem técnicas, mais antigas ali, né? Existe previsão, o palpite para início da construção da linha 19? Não temos nada em relação a isso, né? Nem se vai ser PPP ou se vai ser público. Ainda está mantido o projeto do Metro Anel? Com certeza. De acordo com o planejamento de transportes, né? Está mantido o Metro Anel. O Metro Anel vai pegar ali um pouco da linha 2, sobe, pega a linha magenta, eu acho que a linha 23, ali pelo Norte, passa ali por Santana, para ali na Lapa, da Lapa ele desce pela linha rosa e vai fazendo um círculo ali, né? A linha vermelha será concedida? Provavelmente não. Linha 1, 2 e 3 talvez não sejam concedidas assim, né? A 2 tem as chances, mas a 3 dificilmente. Tem muita coisa nela que precisa ser consertada para se conceder, né? Qual a seção mais profunda do metrô? Cara, eu estava calculando, eu sei que não é Pinheiros. Pinheiros é uma das mais fundas. Se eu não me engano, eu acho que das novas, acho que Santa Cruz vai ser a recordista. Mas fora isso, eu acho que Moemo e Eucaliptus são as mais profundas do sistema atualmente. Elas têm ali profundidade de mais ou menos 30, 35 metros de profundidade. são as mais profundas mesmo, né? E a linha 18? Falaram, 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 até hoje não saiu porcaria nenhuma. Depende do governo fazer desapropriação. A constitucional está com o faca e o queijo na mão. Falta só o governo abrir o pão e passar ali a manteiga, né? Realmente fica complicado. Qual a linha do projeto de expansão São Paulo tem mais chances de sair até 2020, mais ou menos? 2020, mais ou menos? Cara, a linha 17 é a única que tem assim, né? A linha 17 é a linha da Copa. Mas as linhas de expansão São Paulo? A expansão São Paulo, em tese, já está concluída, né? Não tem muito o que fazer. Ah, e, fala a verdade, tinha outros projetos, como a extensão da linha verde, ali até do ultra e tudo mais, né? Mas boa parte do que ele previa já está realizado. A expansão São Paulo era para ter terminado em 2010, 2015, no máximo. Estamos em 2018 com a obra andando, né? Não é bacana. Mas eu acho que a linha 17 é o próximo grande projeto para ser entregue. Eu aposto minhas fichas nela. 9. Por que o metrô não começa a investir na reforma das estações da linha 3 entre Itaquera e Moca? Tem estações como Belém que estão quase caindo aos pedaços. O metrô, ele tem feito uma... digamos, uma... um processo de reforma no que tange um reparo de algumas instalações ali, né? Eu vi aquela barra funda, eles deram uma mão de verniz ali na parte de concreto. Deixa eu olhar brilhando, cara. Achei muito bacana. Provavelmente, se visto ali essa questão da zeladoria, né? Eles vão atender as solicitações e vão fazer, pelo menos, dar um tapa ali para melhorar, né? Às vezes eu posso mexer na estrutura principal, mas dar uma melhorada ali, eles eventualmente podem dar. Tem um projeto expandir a linha 1 mais para o sul. Não, não temos esse projeto. Nem para o sul e para o norte. A linha 1, ela já parou onde tinha que parar. Então, não vamos ter mais interesse em fazer mais nada com ela por enquanto, né? Não se sabe se no futuro pode mudar. 11, é verdade que existe uma espécie de segundo túnel entre Cedon, Pedro e o segundo? Se existir, para que serve? Bom, você deve estar falando do enlace, né? O enlace é um túnel secundário que liga a linha 1 à linha 3. É um túnel em curva que sobe e serve para que os trens possam fazer o compartilhamento ali de uma linha para a outra. desde o pátio de Abacuara está lotado e estão transferidos para o pátio Itaquera e assim sucessivamente. Então, esse segundo túnel existe justamente... Mas assim como existe o segundo túnel ali entrei na rosa e paraíso, né? Que é o enlace, a gente chama de enlace das linhas, né? Somente a linha 1, 2 e 3 do metrô tem um enlace. A linha 4 não tem, a linha 5 também não tem por questões técnicas. Por que eu vou construir a sessão Bela Vista? Você vai ficar a menos de um quarteirão de São Joaquim? De repente, cara. Pode ser que seja um quarteirão, né? Vai ter que o contamento do quarteirão também, né? Vou pegar o mapa? Só se eu gosto de pegar o mapa, né? Bela Vista. Vamos procurar o mapa aqui para você, meu jovem. Vamos lá aqui. Pá. Eu não tenho o local da estação exatamente. Joaquim, Bela Vista, ele vai ficar por aqui mais ou menos. Vai nos jardins. É um quarteirão, cara. Não pode ficar aqui tão perto. Bom, isso aqui é para se que pelo bexigo e tudo mais, né? Café Piu Piu. Enfim. Vamos pegar aqui na Móvel São Paulo? Móvel São Paulo. Pois eles têm ali um mapa certinho. Mas não, uma quadra, cara. não é possível. Seria muito... Bela Vista, 14bis. Eu sei que tem aqui. É que era complicado para poder pegar. Linha 6 laranja. Pode ser não, cara. Uma quadra? Não, não. Juro que não é. Vamos ver aqui. Bela Vista. Eu acho que eles deixam uma coordenada. Pelas coordenadas... se esses caras me ajudassem também no mapa. Cadê o Luiz Antônio? Não, cara. É longinho. Não, é bem longinho. Aqui o pessoal colocou até a coordenada certinho. Se eu for buscar aqui pelo satélite... Acho que o jogo está indo limpo, se duvidar. É, que está inteira ainda. Bom, não dá para saber, cara. Vai ser foco aqui mesmo nessa região, nesse trechinho aqui. E assim, um pouco longe, cara. O Heitor não faria uma exceção de uma quadra da outra. Seria muita responsabilidade. A menos que fosse uma linha integrada, né? Mas não. Provavelmente alguma coisa está errada nessa visão. Um quarteirão, cara. Não, nem... Não pode ser. Vamos lá, então, passando. O melhor trecho do metrô, se não me engano, entre Cé e Liberdade na linha 1. Cara, eu tive minhas suspeitas depois de um tempo. Cé e Liberdade é realmente bem próximo. Se siga de 500 metros, só que entre Lúcia e Giradins também está bem perto ali. O complicado é que o metrô não tem... pelo menos eu não tenho a facilidade de acesso em saber o marco quilométrico das estações. O metrô não tem essa facilidade. Talvez... Vamos entrar no Wikipedia, não. Isso aqui no Wikipedia tem. Linha 1. Vamos dar uma olhada no Wikipedia. Algumas vezes eles deixam ali um marco quilométrico. Deixa eu ver aqui. Tira dentes. Se eu pegar aqui e tirar dentes, ele marcaria aqui, ó. 658 metros até a luz. Beleza. A gente tem aqui 658 metros. Passar aqui para a Cé. 658 metros. Aqui está como... É 544 metros. É de fato. É bem pertinho. Eu sei que dá para ir tranquilamente da Liberdade até a Cé. Tirar dentes ali dá uma impressão de ser mais próxima, né? Mas a gente tem que ver certinho. Mas provavelmente deve ser sim um trecho entre Cé e Liberdade. Tem essa tendência de ser um pouco mais curta, né? Enfim, esse trecho todo ali na proximidade da Cé ela tem tendência de ser mais curta. Vamos lá então. O que você acha da construção do segundo turno de ligação entre a linha 2 e 4? É impossível, cara. Não tem como nem porquê. porque as bitolas dos trens da linha 2 e da linha 4 são diferentes. Não tem como você fazer uma integração ali. Ah, não. O segundo turno. Olha só. Você perguntou do enlace? Né? É agora eu caí aqui no segundo turno. O segundo turno deve estar falando do turno de integração, né? Se for falando do segundo turno em relação ao enlace ferroviário isso não tem como. Mas o segundo turno para descongestionar o tráfego de usuários nesse caso é uma coisa essencial. Você tem um turno super lotado e na hora de pico é terrível. É detestável pegar a linha 4 ali em Paulista na hora de pico, né? É realmente horrível. É um purgatório você ficar andando a passos lentos ali. É triste a situação. Precisa logo ser esse turno. 15. A linha 17 vai mesmo ser expandido até o Javacuara porque atualmente ela liga nada a lugar nenhum. A linha 17 já tem uma função de ser radial. por enquanto é até uma função que é um pouco simplória. É bem... Não é algo tão grande como as outras linhas. Mas é assim ela vai ligar o Javacuara. Depende de ações da prefeitura como duplicação e do próprio metrô fazer as próximas fases, né? Mas sim, cara. O metrô não cronera uma linha de monotrilho para deixar alargado assim com um trecho minúsculo. O esporte da dentro não poderia ser convertido em metrô? Já está tudo pronto só falta os três. Pode até mesmo servir para a linha 16 violeta. Só tirar a linha de ser um BRT. Converter ele? Cara, acho que até pelas rampas não seria viável. Quando eu falo por rampa eu falo de inclinação declive e aclive. Por ser modal rodoviário você tem maior possibilidade disso. Mudar para ferroviário você teria que mudar ali a estrutura do aclive e declive. Você teria que reforçar a estrutura da ponte porque não é a mesma coisa se tem um viaduto que trafegue treino que trafegue veículo rodoviário. Existe uma série de intervenções. Bom, por essência ele tem toda a condição de estrutura para ser uma estação mas talvez não tenha estrutura física forte o suficiente para comportar o metrô. Talvez não venha ali bem tranquilinho. Agora o metrô mesmo não tem nem como. Pelo menos ao meu ver é difícil. 17. Por que o governo não faz metrô em Campinas? É terceira maior cidade do estado o fotoporco passou na segunda. Não é justo só ter ônibus velhos circulando. Campinas já teve sistema sobre trilhos há uns anos. Foi o VLT de Campinas só que ele foi retirado aí por motivos misteriosos. Hoje restam aí algumas poucas poucos resquícios que em favelas em Campinas mas deveria ter sim, né? pelo menos uma coisinha simples com o VLT seria interessante. Qual a possibilidade de ser a linha celeste? Até que é razoável que ela saia. Não vou dizer que é alta mas está nos planos. Agora quando? Ninguém sabe. dezenove é verídico que o governo só está esperando terminar as obras da linha verde para começar as da linha verde é provavelmente que seja entregue até 2024 não não vai ser entregue até 2024 é pouco tempo e bom o governo precisa terminar alguma coisa né? tipo não é certeza que o governo retome as obras da linha verde sem terminar ali lá mas a possibilidade é grande então fique contente talvez a linha verde saia quanto antes agora 2024 até onde eu estou vendo a minha concepção de uma obra pública como metrô esqueça não vai dar ainda mesmo se fosse uma obra normal não sairia por causa do shield ele tem que escavar trechos ali muito longos e ninguém não sabe se é shield duplo se é shield singelo vai dar demorar um pouco a instalação da linha 3 já a gente deve começar quando? talvez ainda esse ano cara projeto para 5 anos para frente a linha tem que estar consolidada para ser expandida para São João ou via centro antes disso apenas projetos para ser elaborado há projetos de expansão de espetinho para aparelheiros em Marcilac Marcilac não porque Marcilac é um buraco em São Paulo não tem porque expandir nada lá para aparelheiros também não mas não por falta de demanda e sim por restrições governamentais não se pode estender linhas ferroviárias além da zona dos mananciais você pode incentivar a construção de habitações numa área de preservação ambiental por isso que a CPT-6 não pode expandir a malha para além de Varginha Varginha é o ponto limite para baixo disso é proibido e as lendárias em magenta e violeta qual deve ser mais chance de sair cara a violeta tem mais chance porque ela foi prevista há muito tempo você vê mapas ali de 2009 2010 você vai ver que tem alguns lápis que tem a linha 15 original a linha 15 original é a linha violeta a magenta vai demorar muito é um projeto a muito longo prazo né então não espere a magenta em mapa do metrô nem projeção vai demorar muito tempo para sair você tem que concluir a linha 3 até Dúltera talvez a linha 19 saia primeiro que ela e depois a magenta a magenta não é uma prioridade do momento ela só vai sair para poder balancear o sistema e sua opinião quais são as sensações mais bonitas e feios do metrô bonita cara eu gosto de Santa Mara eu gosto de Armênia e outro bonito também que eu gosto de metrô menos não cara nossa acho que Brooklyn cara Brooklyn pela estética dela muito bonito sensações feias cara eu acho a luz do metrô feia externamente né deixa eu ver uma intercessão feia cara deixa eu ver cara difícil sensação feia cara muito complicado cara são poucas sensações escostas do metrô que são feias nossa difícil dizer cara não entra muita coisa na cabeça talvez Karandiru também não goste tanto ali do Kondilata tá e o Kurovi também não é uma coisa tão bonita sabe comparado as outras é claro mas difícil dizer quais são as mais feias cara não penso uma coisa assim enfim qual é a menor a menor deve ser parada inglesa hoje de São Paulo a gente estão sendo essas outras sem dúvida são as menores que tem eu acho que parada inglesa cara muito simples agora a maior do metrô se é discutivelmente ela não tem que falar cara a maior estação do metrô 26 só um pouco mostrando mais fácil o metrô transformar o ramal congões em 17 em uma outra linha até São Judas Ipiranga etc eu ainda acho que esse ramal poderia ser expandido para São Judas no máximo até São Judas ir para Ipiranga esquece mas para mim seria útil a longo prazo expandir o ramal da de Congonhas até São Judas teria duas linhas seria uma linha Y seria de São Judas de Abaquara se encontraria em Brooklyn Paulista iria até São Paulo Morumbi certo deixa eu ver aqui tem da CPTM você comentou a maior CPTM deve ser Brás a menor cara eu chuto ali Aracaré Aracaré minúscula aracaré pequenininho demais não tem noção vamos lá então provisão para a expulsão da linha 15 até Ipiranga e Cidade Tiradentes a Cidade Tiradentes vem primeiro talvez ali uns 10 anos a frente alguma coisa em relação a Cidade Tiradentes vem à tona depende de obras da prefeitura até Ipiranga ela precisa sair quanto antes justamente por conta que esse tranche do Ipiranga vai balancear o sistema então provável que ela ser o último tranche a sair e provavelmente vai sair com uma reforma da exceção de Ipiranga então se a CPTM e o Betão casarem um projeto juntos quem sabe a linha não saia você assistiu o projeto de expansão da linha 13 vermelha esse projeto realmente existe e por onde iria eu citei o projeto de expansão da linha 13 sim existem intenções de levar até a Lapa para aqueles cantos mas é algo que é muito obscuro não se tem ali de fato desejos concreto se expandir até oeste ao leste não vai mais ela para em Itaquera ao oeste tinha-se uma intenção ali há uns anos atrás só que atualmente nada concreto então por enquanto falo de cogitação a gente tem outras prioridades para a linha 13 mas se for expandir ela iria para a Lapa você acha que se privatizar o Conselho do Metrô todas as obras ou pelo menos 50% delas poderão sair do papel depende depende porque quem está comandando a iniciativa privada se você botar na mão de gente competente sai a questão não é privatizar ou não a questão é quem está agirindo é competente para tal se for competente está válido por exemplo a gente tem o caso da 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 que está tudo pronto vou poder começar a obra só que o governo não está ajudando no caso da linha restaurante o governo ajudou e agora não consegue fazer obra por causa que a empresa é suja não depende muito pode ser que ele estrave acho que ele estrave é bem maior porque está mexendo com o dinheiro de privado aí a coisa mexe agora com o público como a coisa é pública geralmente demora mais para sair quais obras o metrô deve começar ano que vem acho que só retomada da 17 cara só 17 retomando mas nenhuma obra cara acho que o metrô tem que dar uma pausa por enquanto não tem que iniciar obra nenhuma né talvez linha 2 no máximo ou linha 18 né que está linha 6 também né mas até então acho que o ano que vem vai ser um ano bem parado né em relação a obras veremos né a gente não sabe o que pode acontecer até o ano que vem 31 quais devem ser as estruturas do CPTM o metrô recebe investimento mesmo que pouco e demorado para a construção de linhas mas recebe CPTM de vez em nunca tem o sucesso sobre isso CPTM está consolidada ela é o que é ela tem alguns projetos como a linha 3 a expansão da linha 13 linha 14 e os arcos né arco leste que é linha 14 sul e o oeste enfim os arcos são linhas complexas que provavelmente vão ser remodeladas uma centena de vezes né nada certeza em relação aos arcos né mas enfim esses projetos né o repasse ele não ele é feito quando se tem algo consolidado consolidou o projeto vai começar aí injeta um dinheiro massivamente né lembrando que boa parte do dinheiro não é provavelmente do estado é uma parte do estado outra parte é empréstimo por órgãos públicos ou privados enfim não é tão simples né tem muito e demora um pouco vamos lá expansão da linha verde até lá para ter imprevisão até a Lapa não da linha verde não vai até lá a linha verde vai ter no máximo no máximo ou Jairaguá ou cidade universitária é o máximo ali né ou CEAS ali aquele trechinho acima de Pinheiros ali ela pode ir para lá uma possibilidade em tese ela para em Serro Corá né Serro Corá que integra com a linha 20 que é rosa né que vai até a Lapa mas até a Lapa nenhuma cogitação totalmente fora de fora de fora de trajeto 33 além das expansões das linhas de Lás até Jardim Ângela Amarela até Tambom da Serra Verde até Guarulhos Prato até Cidade Tiradentes e Ipiranga ou até Jambaco de Morumbi que estão confirmados quais outras expansões já temos confirmadas pelo metrô bom tem linha 18 né até até Diamadutra lá em Diamadutra que fica em São Bernardo do Campo nós temos a linha 6 até Brasilândia que eventualmente terá uma expansão ao norte lá em Vila Clarice se não me engano hoje ou Vila Aurora que é nova né que aí são bandeirantes e descendo lá a Oeste ali até uma parte da Zona Leste cidade líder esse pique não lembro nem vou lembrar né mas ela dá uma descida na Oeste ali que é tremendo né infelizmente eu não tenho PDF em boa qualidade qualidade do mapa projeto a STM ela reformulou o site anos atrás e ela jogou todos os PDFs dela em ótima qualidade no lixo agora tem um PDF ruim ali né porco não dá pra ver nada não dá pra ler nada ali né infelizmente tanto que no PDF tá até a expansão da A11 pra Sérgio de Souza é um nível da situação qual foi a estação mais cara do metrô cara mais cara depende do contexto da época que ela foi construída talvez em valor Santa Cruz tenha sido a maior quanto mais fundo uma estação é mais cara ela é acho que atualmente Santa Cruz seria uma das mais caras eu não tenho em si a informação precisa C também deveria ser uma das mais caras pra época não tenho a dúvida mas geralmente estações em subterrâneo são mais caras que estações em elevado isso é fato né eu boto minhas fichas que a estação Santa Cruz tenha sido a mais cara do sistema até hoje na minha visão talvez vai Santa Mara por conta da ponta estalhada né entre outras mas ao meu ver eu creio que Santa Cruz da linha 5 seja mais cara até então por conta da grandiosidade dela vamos lá então as 18 não nem começaram mas existe um projeto de expansão da linha sim cara tem um projeto de expansão acho que depois de uma adulta tem um pedacinho ali profundo não vou lembrar o nome é uma coisa pedroso cara não vou lembrar mesmo mas ela tem um projeto de construção bem pequenininho para a própria São Bernardo não é algo muito grande não é uma construção bem tímida 36 qual a possibilidade de construção da linha SPTM para passar pela Jocopíssima será de superfície elevada subterrânea a possibilidade é alta será elevada a superfície subterrânea é sigilo eu sei mas não posso contar retomando aqui certo vamos ver aqui é falando da linha 14 Onyx eu já falei que não posso falar que tipo de projeto vai ser é sigilo segredinho 37 porque ao invés de dar fim na primeira foto do metrô depois de ter feito uma espécie de frota histórica com dois trens circulando no fim de semana em Buenos Aires os primeiros trens com mais de 100 anos ainda serão maneiras de fazer com que essa frota não fosse esquecida contrato fascinado foi completado a todas as composições e acabou que indo eu acho pálido a questão de preservar um carro de cada frota não tem problema acho que é bom para deixar a história ali viva mas infelizmente não foi pensado dessa maneira foi feita uma maquete muito bacana por sinal vamos ver a presença ferroviária no Brasil é uma coisa que acaba que ela só acontece quando sobra quando esquece do material preservou agora quando a empresa tem controle do material esquece ou vai ser cortado ou vai ser destruído enfim muita coisa se perdeu então o passado também foi uma época de muitas perdas 38 a linha Jade já que a linha Jade será praticamente subterrânea por que não passam para a diminuição para o metrô aliás a intenção sobre isso puder ser feita ao final dessas obras de expansão passar com o metrô cara acho que tudo que a CPTM menos quer passar a linha Jade com o metrô é é o momento da CPTM operar um negócio novo então não tem seria lógico seria lógico a Jade passar a série do metrô pelo contexto de operação que ela vai ter mas sendo bem honesto não cara a Jade ela é do metrô ela é da CPTM ela foi construída pela CPTM para a série da CPTM ela não tem o mesmo contexto que uma linha 5 foi é bem diferente né desde o seu começo que é mais importante mas não cara não tem como ela passar para o metrô muito 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 improvável 39 porque o governo não estende a exceção da luz não estende a exceção da luz como ela tombada pode construir uma espécie de exceção secundária do lado da avenida ser uma maneira de se afogar a ação principal e também uma delícia de se vir em a trans e futuras linhas hum diríamos tirar uma estação a mais lá na frente uma estrutura mais moderna bom é muito dinheiro que está envolvido o cara acho que não tem necessidade disso né bom você poderia de fato fazer uma intervenção mais grosseira ali né que até uma 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 subterrânea ali por baixo que esse subterrâneo não tem que não interfere tanto mas no geral no meu ver não tem como né não tem porquê que era uma segunda luz pode chamar uma estação né desvinculada mas uma outra estação da luz ali não sei possibilidade é cora se vocês vão transformar corredor da metro em VLT ou algum tipo seria interessante eu apoiaria que o trolego se tornasse um VLT né só que talvez acabaria batendo ali na intervenção urbana né no trânsito não sei como é não sei como é que é o trânsito ali no corredor ABD mas se o trânsito for grande talvez isso prejudique que o VLT né então além do fato da meta tá TT a concessão do transporte ali então não tem como fazer muita coisa em relação a isso mas eu acho que o VLT seria interessante aumentaria a capacidade de transporte e desafogaria as rotações na linha 19 se você pegar um mapa terá uma exceção chamada mercado onde ela será mais ou menos se essa situação desse tipo poderá ser de fato ter de ser de fato um acesso dentro do mercado literalmente onde será essa o mercado cara difícil de dizer porque não tem mapa definido ainda você tem projeções mas nada 100% definido em relação às exceções novas e sim quem sabe a estação mercado tenha um acesso interno hoje em dia o metrô ele tem a intenção de ligar o sistema dele com pontos comerciais é a melhor coisa que ele faz ele ganha a reação ganha utilidade por estar em um local importante então dá mais movimento para a linha 42 qual a linha mais vazia do metrô da CPT a linha mais vazia da CPT é linha 12 se contar hoje é linha 13 na verdade a linha mais vazia do metrô 1,2,3,4,5 atualmente é 5 porque não se expandiu mas a linha 3 só a hora de cogitação linha 2 acho que linha 2 linha 2 vai ser a mais vazia no momento porque a linha 1 é grande linha 4 também e a 2 vai ser a menorzinha mais tímida ali mas eventualmente vai ser a maior de todas as suas vazias do metrô chacaraclabinha atualmente parada inglesa são as suas vazias na CPTM as suas vazias tá lá sem contar a extensão da linha 8 que tem estações muito pequenininhas acho que botou o Juru é a mais vazia do sistema o Juru é a mais tímida mais menor mais menor pequenininha acho que 3 mil usuários é bem pouca coisa o que eu gostou do design tem algumas estações da linha aranha eu praticamente achei bonito demais cara depois que eu fiquei sabendo que a concessionária ela refez o projeto arquitetônico das estações para cortar gastos eu fiquei meio na dúvida se ficaria bom ou não no projeto ali na foto fica bonito quero ver de verdade essa é a curiosidade 46 o que fizeram com os dois atuações alienárias ficaram para o governo ficaram para o Aldebrecht foram vendidos são largados no VCEAT estão largados no TNT agora não sei para que vai ficar cara se ficar para o governo para o Aldebrecht acho que vai ficar para o Aldebrecht acho que o dia parte esse dinheiro foi deles eu acho então fica ele para eles não tem muito o que fazer o que aconteceu com o atapê do metrô nunca mais vir circular o atapê está parada cara precisa passar por uma reforma ali no sistema de controle de tráfego dentro dela o controle de bordo passando pela reforma ela volta a operar provavelmente vai ficar a carga ali da via mobilidade se ela quiser operar com o 13 e o novo beleza se não quiser mas ela tem que operar tem que dar um jeito porque é patrimônio do metrô não pode baixar 48 com a inauguração do pátio do caló e o pátio com a morredonda será de ativado muito pelo contrário os dois pátios ficaram muito ativos foi criado um novo pátio justamente para poder dividir a manutenção então um não anula o outro os dois se somam nesse esforço e o último que é o mapa do VLT acho que agora dá para precisar o mapa do VLT vamos ver aqui o mapa do VLT que o nosso querido aqui amigo Arthur mandou VLT São Paulo ele mandou o VLT na região do Tembibi deixa eu ver aqui certo tem um aqui tem outro aqui certo no centro de São Paulo entra aqui na Leste no Belenzinho é cara é interessante aqui na Zona Leste eu não sei se de fato essa é tão interessante aqui na Zona Sul seria bacana para os dois que fosse do centro empresarial por fato de ser o centro empresarial eu acho que valeria a pena o investimento por parte da iniciativa privada porque ele achou é aqui no centro faz todo sentido cara o centro é muito adensado tem muito lugar para se ir falta o processo de transporte tem muito ônibus mas pô a linha de ônibus ali é complicado saber para qual lugar vai para andar um, dois quilômetros é complicado então acho que não compensa ali pegar o ônibus para mim um VLT na região do centro de São Paulo deveria já ter existido há muito tempo certo então tá aí Arthur resumindo suas 49 perguntas espero que você tenha gostado aí vamos partir tá então para a próxima né Rafael Oliveira você sempre respondeu Rafael por causa que eu não tinha dado mostrar mais né agora estou com mostrar mais eu consigo ouvir as suas perguntas Rafael desculpa aí pela pelo vacilo ali na semana no programa passado bom lá faltou o resumo dessas perguntas 6 por que as estações do treino de capô redondo largo 13 possui totens diferentes de outras estações design muitas vezes né Rafael pode ser uma influência da CPTM mas eu aposto que na época o design ainda estava não estava conciso ainda né porque os totens no metrô eles são aqueles do Toblerone aqui na linha 5 eles são um pouco diferenciados meio que um pirulitão né meio estranho mas eu acho que talvez seja pelo fato da CPTM ter feito a obra e também por talvez uma tentativa de inovar com o visual aí pode ter saído desse abacaxi aí certo que falta para a linha 17 ouro ser expandida de São Paulo Morumbi lá do oeste até Javacora lá do leste principalmente falta uma intervenção da prefeitura de São Paulo nas vias por onde o monotrilho vai passar principalmente duplicações para que você tenha espaço suficiente para a instalação de toda a estrutura do monotrilho isso é o principal ponta ali que falta para a construção do novo trecho dos dois novos trechos né o que impede o ramal com o Gui até São Judas cara eu acho que no momento apenas verba mas eu acho que seria como eu disse na pergunta anterior do Arthur seria viável expandir os dois lados um lado de Congonhas até São Judas do outro lado ali sendo de Jabacora até Brooklyn Paulista para mim seria muito interessante e com certeza vantajoso para o metrô e aí não parece para a concessionária né mas enfim qual foi a necessidade do governo do estado de São Paulo ter colocado São Caetano do Sul Walter Braide Ribeirão Pires Antônio Bespolek como nome das estações cara a Assembleia Legislativa de São Paulo só serve para cargar regra nenhuma das estações já foi colocada porque o governo quis ou porque a CPTM teve interesse e sim por causa de uma emenda legislativa né eles querem usar o nome das estações para homagear assim como a gente tem hoje é prefeito Celso Daniel Santandré né eles querem colocar acréscimos de nome das estações né teve um caso que não dá o nome das estações acho que se não me engano acho que é Bresser para o nome de um pastor aí deu maior rebuliço e não saiu né mas enfim político né sabe como é que é né só serve para torrar dinheiro do povo com proposta ruim né 10 porque a linha 11 Corolla não vai até Guararema porque depois de estudantes o trecho pertence a MRS logística certo seria interessante um expresso turístico até Guararema isso concorda assim embaixo com sangue sabe com sangue próprio ali entende agora não tem como ter trem metropolitano porque primeiro que ele sai não ele não sai da região metropolitana né fato mas que ele sai da zona da CPTN dali para frente a zona MRS até a Jacareí depois de Jacareí não tem mais nada então por isso que não tem além de ter que fazer ali uma duplicação do trecho tudo mais né então teria todo impacto ali na operação do trem de carga é 11 existe algum projeto para ter um monotrilho people movie ou aeromóvel no aeroporto internacional de Guarulhos cara tem essa projeção sim depende de tudo da concessionária ela estava prometendo people movie ou monotrilho essas coisas assim só que ela não cumpriu com o plano por causa dessa questão do shopping a gente não tem nem shopping nem transporte decente para o aeroporto é triste mas a projeto se vai sair ou não só o tempo vai dizer a garganta está começando a falhar estou aqui há mais de meia hora falando então desculpa aí a garganta não aguenta tanto mas vamos lá 12 se a linha 5 que lá tivesse sido operada pela CPTM seria a linha 13 ametista linha 13 jade seria a linha 14 jade não não seria não cara nem assim não teria mudança de cor as cores já foram meio que pré-definidas né é claro teve o projeto da linha 13 e da 14 serem juntas 13 seria o express aeroporto a 14 onde seria realmente a linha própria para passageiros seria segregado mas não cara acho que não interferiria nas cores talvez as cores essas novas cores aí que você comentou surge momentos oportunos mas as coisas talvez não mudariam não né 13 pegar os trens do serviço conecto da linha 13 de agência santa top essa era um problema já que teria que dividir a plataforma com a linha 12 essa filha ela dividir de plataforma com a linha 12 eu acho que o CPT tem condições de fazer ali com que o trecho ali é não nota tua pele e opere ali de maneira tranquila sem ter muitos problemas veremos mês que vem né quando o connect for implantado mês que vem a gente vai ver como é que vai sair ali o novo percurso 14 porque o CPT não constrói não constrói a exceção do hospitaleste na linha 13 já isso encontraria muita distância entre barulhos e hospitaleste interessante porque pararia ali bem perto da hospitaleste mas na ocasião em questão hospitaleste foi uma das obras um dos investimentos para a renovação da linha da linha F né então ela serviu ali até de propaganda política né e ligar a linha 12 com a USP com certeza dá um baita num patamar você faz com que a linha 12 seja mais visada então pro contexto da época fazia sentido a USP de ser ali hoje se faz sentido ou não já não sei tanto mas ainda acho que faz sentido sim não é tão longe não 15 por que cidades como Campinas São José dos Campos e Sorocaba não tem transporte sobre trilhos e passageiros é bom como eu comentei Campinas até tinha no VLT São José e Sorocaba são casos a parte Sorocaba tem projetos para um VLT vizinho ali passando pelo centro de Sorocaba indo até a região de George Otter que é ali vai no final de Sorocaba São José não faço ideia então eventualmente se tiver grande ali pode ter né mas né sem nenhuma confirmação de nada né mas em si eles não têm por força política né é possível um político que arregasse as mangas e faça mesmo cumprir a coisa né só assim as obras podem sair 16 existe algum projeto de VLT em região metropolitana de São Paulo deveria ter tínhamos algumas coisas em relação a SP trans alguma coisa ali na zona sul não sabe se é monotrilho se é VLT eu acho como comentei na questão do Arthur que um VLT no centro seria bastante interessante porque é uma região que é muito servida por ônibus mas eu acho que não compensa andar dois quilômetros ali de ônibus né pra pagar quatro reais acho que não compensa mas enfim né quem sabe algum dia saia alguma coisa do gênero Alex Paulo Dede faltou que eu sou demais perguntas sobre a abertura das estações especificadas assim não sei já saiu de algo que a com atras é grande né deve estar falando de Klabin esse é da Clus Klabin a ser decidido eu já vi um dia aqui pra ele né em relação às perguntas e também é a questão lá de Morumbi né todas elas saem esse ano mas vão sair todas atrasadas praticamente né isso que é mais triste o Alex infelizmente é complicado aí foi o Oliver então mais uma rodada de perguntas e vai lá e mais cinco perguntas um se a CPTM não constrói uma linha para a bagrança paulista que fica fora da região metropolitana de São Paulo porque a ascensão operacional da linha 7 vai até Jundiaí que também fica fora da região metropolitana de São Paulo a questão Rafael que a CPTM herdou o sistema operando até Jundiaí ela acaba passando para fora ali por uma questão de herança o trecho até a bragança paulista né que faz a parte da bragança ela foi desativada para você reativar o trecho você demandaria investimentos grandes para ser honesto as extensões operacionais vai tirando da linha da linha da linha 11 linha 8 e linha 7 elas só existem por força política e por causa de herança porque se não fosse isso esses trechos seriam encerrados assim como foi encerrado em Paranapiacaba mas lá era uma clara falta de demanda em Paranapiacaba tinha demanda de menos de 100 usuários por dia que não é nem o suficiente para completar um trem cheio vamos lá então é 2 o trecho mais curto do metro não seria entre Céia e Liberdade pois é Rafael é realmente entre Céia e Liberdade ali eu tinha impressão que era entre Tiradentes e Luz por causa que eu estou pegando muito esse trecho geralmente ele é rápido mas entre Tiradentes e Liberdade realmente é mais curto mesmo pouco mais de 500 metros quanto Luz e Tiradentes está na faixa dos 600 e poucos 3 por que a CPTV colocou o nome da estação de Ventus Moca isso seria a mesma coisa de ter Nacional Água Branca Paulista Jundiaí sim estar no mesmo nível seria o mesmo nível não é por causa do time Nacional Água Branca se tivesse poderia colocar Nacional Água Branca ou Paulista Jundiaí ou Jundiaí Paulista já que tem estação Jundiaí Paulista mas enfim geralmente eles determinam esse tipo de coisa mas isso até mesmo como uma menção rosa ao futebol e ao que ele proporciona no caso de Corinthians Itaquera e Palmeiras e Palmeiras Barra Funda é por que fica perto dos estádios por que a gente ia ter também ficar perto do estádio então acaba pegando como ponto de referência às vezes também tem essa também do ponto de referência 4 por que o Beto colocou o nome de Santos Imigrantes através de Santos Jabaquara já que por conta da cidade de Santos tem um time chamado futebol chamado Jabaquara cara eu já não sei Santos Imigrantes por causa que o trecho que ela passa na Imigrantes é o que vai para a praia então faz sentido ali ter os Santos Imigrantes Chabaquara também tem um pulzão que vai para lá seria interessante mas para quem é de São Paulo não faz muito sentido não fica muito esquisitinho por que o treino em Cantareira famoso treino das 11 foi desativado cara desimunta aí os mais teóricos a consideração falam do lobby das empresas rodoviárias que queriam operar o trecho ali mas basicamente eu acho que até teve força do metrô cara quando o treino das 11 foi desativado em 68 o metrô surgiu alguns anos depois para construir as novas linhas então isso pode ter impactado sim o fim do tramway mas no geral pode ser que a administração estadual que o tramway era estadual talvez não tenha mais vontade de ter investido ali no trecho e acabou saindo ele tinha sido rebitolado para rebitolar de um metro mas não durou muita coisa infelizmente vamos lá então com o Alexandre Simbaluc com mais perguntas algumas perguntas né tem algum projeto para ligar o sistema metropolitano de São Paulo com o sistema metropolitano desabaixado da Santista através de trilhos é uma ligação para Rio Campinas acho que muito necessário essas ligações e bem atrasadas sim temos muitos projetos para ligações com outras seções metropolitanas esse é essencial né o norte sul leste o oeste né Campinas Santos São José dos Campos Sorocaba é porque isso integra a macro metrópole né essencial e no caso de Rio e Campinas uma integração a nível nacional né é muito importante que isso exista o Brasil é um país continental que não tem ligação ferroviária isso é quase um pecado em mobilidade né logística nacional de pessoas né que são obrigados a serem servidas por um serviço é aeroviário que é bom mas é muito caro pouco acessível então deveria sair tem ter cidades ali né principalmente entre estadual mas até quando vai sair vai ser complicado dizer pois nem continuando tomei uma água aqui agora a pouco para dar uma aliviada né mas complicado enfim você acha que São Paulo Morumbi fica para pronta esse ano ainda pelo que o vídeo está bem atrasado pronta ela fica esse ano né mas para quando é difícil dizer porque o estado não implanta primeiro linhas mais baratas você fala que terá um VLT saindo de tabuão e VLT é muito mais barato que o metrô certo é fato né linhas mais baratas porque a gente tem que analisar que tipo de trajeto a gente quer né ou vamos dizer que tipo de trajeto é necessário às vezes não compensa fazer uma linha barata por conta de que ela vai ser ocupada por muitas pessoas né enfim você construir uma linha pequena para uma região de alta demanda você vai super lotar o sistema isso não vai ser bom né você vai estar usando 100% do sistema só que você vai estar não vai estar pressão no serviço de qualidade então às vezes o barato sai caro né às vezes o caro sai barato então é uma questão de perspectiva e até divisão porque quando você em tanta uma linha a tendência é que você ative uma demanda reprimida na região então você vai acabar tendo muito mais pessoas ao longo dos anos o metrô vai inaugurar o restante das estações da Inlação das Juntas acho que nos primeiros dias vai ser um caos cara eu tô achando que não hein eu tô achando que vai ser inaugurado primeiro a CD e a Hospital São Paulo pra depois ser inaugurada a Clabin e Santa Cruz inaugurar as quatro de uma vez é muita coisa só inaugurar a integração vai ser outro nível né pra ter certeza que vai ter de curioso eu tô passando por ali vai ser pouca coisa todo o sistema sobre o trigo do Brasil é estadual ou federal se sim porque os municípios não implantam também nós temos as três esferas né a esfera federal com a CBTU a esfera estadual com por exemplo a CPTM a Supervia a Metrorio né a Transurb acho que também tem a autonomia estadual e o municipal que eu me lembro somente a CTB que é a Companhia de Trânses de Salvador na CTS a Companhia de Trânses de Salvador que era a antiga CBTU né que é o pessoal que tava com Toshiba né então acho que a única municipal que são os três do subúrbio de Salvador né é um negócio bem ruimzinho né acho que é o único municipal que tem pelo menos que eu me lembro você acha que qual próxima linha vai ser implantada depois de acabar essas obras mais atrasadas as linhas 6 e 17 bom qual é a próxima linha linha 2 né cara linha 2 é a mais cotada para ser expandida linha 18 também é uma linha muito cotada para ser iniciada você acha que o estado vai fazer outro projeto de expansão tão brilhoso como esse cara sempre ah em relação às obras cara acho que não hein difícil acho que o metrô o estado tem que se focar em terminar coisas e não em fazer tudo ao mesmo tempo fica feio né mas quem sabe né cara se de repente a gestão estadual melhorar bem ficar bem melhor e tiver responsabilidade fiscal a gente possa ver uma grande expansão no futuro linha 15 vai melhorar a supernotação da linha 3 vermelha tem provisão para a expansão do tiradentes provavelmente linha 15 vai melhorar um pouco a situação da linha 3 já que é o trecho leste né que está pegando e sobre a inauguração do tiradentes cara a jardim colonial sai até 2021 então o tiradentes talvez talvez ali 2026 2030 no máximo ali tipo isso uma previsão bem sabe bem otimista né a gente não pode contar muito com prazos em relação às obras ultimamente linha 14 onyx é metro ou trem é é da CPTM modal que vai ser utilizado já não posso falar porque é sigilo meu caro aleixander eu sei mas eu não posso falar é a ferro anel norte já está sendo construído porque os napas de expansão norte do rodoanel mostra ela é o ferro anel não está sendo construída ainda entretanto vai usar parte do dentro do ferro anel entende Então, ainda não está sendo construído, mas quando for construído a gente vai passar toda a cobertura desse trecho, certo? Você não acha que o estado precisa urgentemente melhorar o barco metropolitano? Digo detalhar mais no carro e os perigos de GT e deixar um tratado mais real. Sim, cara, acho que o rio em si deveria ser essencial que ele estivesse no mapa. Na minha opinião, como usuário, seria muito bom que tivesse ali os rios passando. Daria uma noção desse espaço temporal muito bom ali para os usuários. E até para quem é estrangeiro saber onde está indo. Mas talvez uma reformulação do esquema do mapa? Talvez algum dia, né, cara? Não agora, mas talvez daqui a alguns anos, quando as linhas começaram a ficar muito grande, talvez um novo mapa seja realizado. Para que você tenha espaço, até mesmo para a identidade visual, essa deck com tudo, certo? Esse é o Alexandre, vamos para a próxima aqui. Arthur Moreira pergunta mais uma quando sai o vídeo sobre a situação da linha 2 verde. Tem um vídeo da linha 1, né, que foi realizado. O vídeo da linha 2, ele está em... Ele está no sal, aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Como é que ele está? Deixa eu entrar aqui. Eu tenho um vídeo da linha 2 verde aqui. Cara, esse é o estado do vídeo da linha 2. Para quem tem curiosidade, está tudo aqui. Então, você tem áudios, você tem imagens preliminares. Cara, é muita coisa que tem ainda, sabe? O roteiro aqui, deixa eu ver como é que está o roteiro. O roteiro é meio grandinho, cara. É 2K bytes, é. Mas tem bastante coisa. Enfim, não vou mostrar o roteiro porque é surpresa. Mas, ele está aqui. É porque eu não tenho tempo para editar o vídeo da linha 2. Infelizmente, vai demorar para sair mesmo, né? Então, vamos aqui a última pergunta. Do Arthur Moreira. Arthur, você é um jovem exemplar. Fez muitas perguntas. Eu senti falta do Johnny, cara. Johnny, por favor, volte com suas perguntas. Você é um grande colaborador do canal. Tira uma folga aí por causa que... Deve ter ficado triste que o quadro vai ficar um pouco menos frequente. Não perguntou dessa vez. Mas, quando você vê que o vídeo vai lançar mais cedo, talvez você pense em fazer suas perguntas. Mas, enfim. Mais uma remessa rápida de perguntas que acabei esquecendo. 1. A linha 17 vai sair este ano? Impossível. Só no final do ano que vem, em previsão. Talvez fique para 2020, cara. Acho que 19 ainda é pouca coisa. 2. Previsão para a expansão da linha 15 do Ipiranga. Você tinha perguntado isso, meu caro. Provavelmente, quando a CPT refizer a linha 16 do Ipiranga, a linha seja estendida. Como é na última parte do trecho, é capaz que ela fique aí só para depois de 2030. Vai demorar bastante. 3. Existe algum tipo de acesso às obras da linha 6 de São Joaquim? Sabemos que as obras são paradas faz tempo. Mas, como elas começaram, pode ter isso? Bom, ainda não tem nenhum acesso realizado. Acho que nem o poço está escavado, na realidade. Então, nós não temos ainda um acesso físico da São Joaquim da linha 4, da linha 1, para São Joaquim da linha 6. 4. Existe um marco para reservar o local para a construção das acessões de ginópolis e Mackenzie, na linha 6, com cobrado na linha 19, uma na linha 20, para facilitar a escavação. Arthur, certo? Na linha 6, você tem já áreas desapropriadas. Na verdade, não existe. Existe locais demarcados. Eles são estudados, analisados e tudo mais. Como é definido o local, o governo vai lá e entra com uma ação de desapropriação. Ou seja, o governo toma posse da terra. E tomando posse da terra, ela fica limpa, limpa o metrô nos lá. Então, não existe uma demarcação certa. Essa demarcação pode vir a existir, e quando foi confirmada de fato a demarcação, será enviada uma carta judicial ali para os donos do terreno, o terreno será cedido para o Estado devido a X motivo. E aí, né, é feita a concessão do terreno. Então, ela não está marcada de agora. Ela pode mudar de acordo com o planejamento do governo. 5. O que existe no final do turno da linha 2? E os 5 turnos vão vir além da sessão de seminário. O que tem lá, a paredão é uma espécie de escritório secreto. Sim, tanto a linha 2 quanto a linha 5. A linha 5? A linha 5? A linha 4 também tem. Na verdade, eu estou nem insistindo com um pouquinho, mas tem um aparelho de mudança de via ali, de vez em quando, e uma parede, né? A gente tem uma parede e um... Como é que eu vou chamar o nome agora? Uma espécie de para-choque, né? E acaba ali, a linha termina uma parede literalmente, né? Praticamente. Não tem nenhum escritório secreto, né? Geralmente, o pessoal entra ali, entra ali, pelo lado que não precisa ir tão profundo. Mas tem um paredão ali, talvez... Não, nem talvez, cara. Não tem muito um paredão só, provavelmente, que tem lá no fundo dos túneis. E a última pergunta, né? Seis... Para os não pararem a ser desse servidor do Hospital São Paulo, essas vão sair em breve. Essas estão em pontas há muito tempo. Estão finalizando o acabamento em esses sistemas. Eu aposto que elas abrem, talvez, ainda esse mês. Eu acho. Apenas um achismo. Acho que elas abrem ainda esse mês. Agora, Santa Cruz e Clabin, meus caros, sem perspectiva nenhuma. Infelizmente. Mas é isso aí. Foram várias perguntas aqui no Som dos Trilhos. Tem capítulo de número 12, certo? Gostaram, meus caros? Deixe seu curtir. Compartilhe com seus colegas. Se inscrevam no canal para mais perguntas, né? Comentem aqui que eu vou estar respondendo. E é isso. Agradeço a todos que ouviram até o fim. E até o próximo episódio do Som dos Trilhos. Aqui nós vamos ver- aqui nós vamos ver-